Olá, aqui é o Ivan Velasco. Se você já se inscreveu em meu canal, muito obrigado. Se ainda não, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as atualizações. Aqui apresento plantas do cerrado, árvores frutíferas, plantas medicinais, flores, frutos. Venha comigo caminhar no cerrado online. Hoje quero apresentar uma das plantas medicinais mais importantes que nós temos na natureza. Muito conhecida como Cipomilomes. Vamos às informações botânicas. Nome científico, Aristolóquia gigantea. Tem vários tipos de Aristolóquia, maior parte deles com os mesmos nomes populares e as mesmas indicações. Qualquer dúvida, procure um profissional fitoterapeuta. A família Aristolóquia ceai. O hábito é trepadeira. Ocorre em mata de ciriar, mata seca, semidecido, acerrado, geralmente em orla de florestas e rios, como é o caso desta que eu encontrei à beira do córrego Taguatinga, em Distrito Federal. Os nomes populares, milhomes, cipomilomes, papo de peru, jarrinha, cipojarrinha e vários outros nomes. Estudos apresentam que há quatro gêneros e aproximadamente 600 espécies presentes nas regiões tropicais e subtropicais temperadas de todo o mundo. Aristolóquia gigante, assim como outros tipos do mesmo gênero, são indicados pela medicina popular para o tratamento de vários males. As partes utilizadas são as folhas, raízes ou casca do caule, ou sob forma de infusão, decócto ou coalculatura. Encontrei as seguintes indicações, reumatismo, artrite, amenorréia, indução do parto e excitante. Forma de preparo, ferver 20 gramas da raiz em um copo de água por 20 minutos. As folhas na forma de decócto são indicadas para controlar a pressão arterial. Estudos demonstram atividades contra duas bactérias, grã-positivas e grã-negativas. Há ainda as indicações para tratar de HIV, herpes, epilepsia, infecções, febre, sífilis, depressão, nevralgias, para problemas do apetite e inflamações testiculares. Há também contra-indicações. Preste atenção! Por ser, possuir algum caráter tóxico, não deve ser usado por mais de 20 ou 30 dias. E deve ser evitado por quem tem problemas cardíacos, séricos, sérios, sobretudo, tachicardia. O mesmo vale para obesos, pessoas que têm problemas de descontrole de pressão. Alerta! É abortivo! Tenha cuidado! Em dose muito forte, né? Então, essas estão as informações desta planta, que além de ser uma importante planta medicinal, é também uma trepadeira ornamental, usada para estrados e jardins públicos, privados. Bastante utilizadas aí, pela sua flor curiosa, bonita. E é um sucesso vital. Se você gosta, compartilhe, curta, inscreva-se no canal. Tenha você também sucesso vital. Tchau! Tchau!